É exatamente isso que ele faz, porque ele é um gordo, idiota e egoísta. Calados todos vocês! Eu não pedi pra ser dessa família. Ah, eu vou falar com ele. Peter, volta já aqui! Eu fingi todos os meus orgasmos! Ei, o que tá pegando? Sabe, foi bem legal como se impôs na frente deles. Sei lá, Brian, sabe? Eu quis mesmo falar tudo aquilo, mas você viu o que aconteceu. Como assim? Todos descontaram uns nos outros como uma alcadeia de loucos. E daí não é problema seu. Achou possível que... que essa família não consiga sobreviver sem um tipo de filtro que absorva essa disfunção? Bom, é... uma teoria, eu acho. Eu sei lá, não é ideal, mas é uma peça importante que talvez minha família infeliz deva fornecer. Talvez se eu me sentir mal, que eles não se sintam. Ora, isso é incrivelmente nobre e maduro, Meg. Eu acho que você deve ser a pessoa mais forte da casa. Acha mesmo, Brian? Com certeza. Mãe, pai... Pai? Vai embora! Ô, pai, sai daí! Não! Eu não mereço nada melhor do que conviver com sapato! Peter, aí está você! Gente, eu tenho uma coisa pra falar. Estão certos. A culpa é toda minha. O quê? Mãe, você é uma mãe incrível. E tudo aquilo que eu disse de você foi de raiva. Eu não quis dizer aquilo. Chris, você é um irmão maravilhoso. Você só faz aquilo porque eu que sou uma péssima irmã. E pai, eu sinto muito se eu fiz você se sentir mal. Você não merece isso. Nenhum de vocês fez nada de errado. Eu descontei todos os meus problemas sem vocês e não foi justo. Ah, então a culpa é toda sua e não nossa. É. Ah, tá. Agora faz sentido. Eu estava achando estranho ser um pai ruim. Meg, como pode nos fazer passar por isso? Por favor, me desculpe. Você é um b****. É. Eu sou sim. Oi, sou o Stewie Griffin. Este episódio de Uma Família da Pesada foi muito especial sobre o uso de drogas. Mas o fato é que não há porquê da risada. Para aprender mais sobre drogas, visite sua biblioteca local. Deve ter um cara na saída que vende drogas. Boa noite. 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 Boa noite.